Olá pessoal, tudo certinho? Espero que sim, a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que continuam conosco, passou a primeira vez, não conhece o nosso canal, por favor o conheça, conhecendo e gostando se inscreva no YouTube, Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's, a televisãozinha colorida, obrigado aos que chegaram, que ficaram, que passaram, que continuaram e que trouxeram mais inscritos, um eterno muito obrigado, esses vídeos são compartilhados na medida do possível no WhatsApp e no Facebook com o link do YouTube, porém devido a uma postagem que eu coloquei, eles infelizmente me bloquearam por duas semanas, espero que não piore, eu vou ficar um pouco atrasado com esses vídeos, porém a gente vai divulgando na medida do possível, então para poder diminuir um pouco a quantidade de notícias que tem sido muito grande esses dias, é o seguinte, o Chicão compartilhou no WhatsApp pelo status, texto escrito às duas horas e seis minutos, da tarde desta segunda-feira também, vocês estão vendo que a semana tem sido bem agitada, na 15 de março de 2021, as pessoas estão usando bem a internet, os meios de comunicação para alertar, para ajudar, isso aqui é uma denúncia muito séria também, não é ainda aquela que eu tenho divulgado aí, aí ele colocou, por sinal, estou encaminhando o vídeo produzido por moradores da floresta do São Bartolomeu aqui em Pirajá, para pedir ajuda e que divulguem, pois estamos sob ameaça, esse vídeo foi gravado por iniciativa de moradores da APA São Bartolomeu Bacia do Cobre, enquanto você está assistindo, o governo do estado da Bahia, junto com órgãos públicos e iniciativa privada, estão juntos em um acordo de privatizar o, mudando a folha do caderno, Parque de Pirajá, o São Bartolomeu, que compõe a APA da Bacia do Cobre, esse projeto, opa, deixa eu colocar aqui com os dados, perdão, de privatização, não perdendo o assunto, esse projeto de privatização dos parques está ocorrendo em todo o país, o que está, o que está ameaçado no caso do São Bartolomeu, é um dos maiores, remanescentes de Mata Atlântica em áreas urbanas do Brasil, com uma área de, uma área, perdão, com uma área de 1.550 hectares de vegetação diversa, localizada entre a enceada do Cabrito, deve ser Cabrito aqui, Cabrito. Pois é pessoal, e aí, se falou tanto em Amazônia, depois de ver esse negócio de pandemia, de coronavírus, e aí, esse assunto continua, vocês estão vendo o foco, olha aí o assunto, isso aqui é um furo de reportagem, então ele tinha postado esse vídeo, tomara que essas pessoas sejam respeitadas, há mais ou menos um ano atrás o Denis Kalef fez uma matéria também aqui em Ribeirão Preto também, perto do Aquifero Guarani, um problema acontecendo, gente, olha aí, tomara que esse vídeo ganhe proporções para ajudar essas pessoas, o que vocês acham sobre isso, tem mais, chique na bota, então vou...